Fala players, trazendo hoje a Valkyria, então é isso aí, já se inscreve no canal pra conhecer novos games todos os dias e bora jogar Temos aqui já 5 personagens no início do jogo aí, acho que é um jogo de RPG, isso daqui eu não joguei ainda Assim seus dados tá, é um jogo bonito Chefe final Os bonecos cabeçudinhos né Então vamos usar o ataque aqui De cada um, acho que quando encher aquele negócio ali embaixo vai ter um tipo um poder pra usar A dessa aqui já encheu Manta sagrada, ela curou O limite burst está cheio Tá Fimbu Vector Eita, foi um golpe só no cara Com o limite burst Beleza, ganhamos algumas coisinhas aí Deve ser item pra fortalecer os personagens Ok, vamos dando continuidade aqui Colocar nosso nome Vamos pular essa história aqui A fase 1, capítulo 1, campeão improvável Vamos pra treta Mercadorias Valdemar Ele é um mercenário Estamos com um mercenário no time Nessa partida aqui Ih, o maluco Deu uma marretada só Olha, é um boneco 5 star O cara tá com uns buffs ali ainda Nosso personagem vai ficar só olhando nessa aqui A não ser que enche o burst ali deles e regaça Tá, dá pra soltar o especial da mina ali Mas acho que é cura, né O cara deu 404 mil de dano, velho Ou foi 4 milhão? Não vi direito Nível de jogador foi pra 4 Os personagens foram pro level 2 aí Legal Siga esse jogador pra ganhar as fichas de amigo Claro que eu vou seguir O cara é o maior forte Se dá pra chamar ele mais vezes ainda No começo vai ser bom Tá O jogo fica dando dicas aí pra gente Na tela de loading Bônus de login dia 1 Sem diamantes Legal Parece que tem tarefas aqui pra fazer Realizar a invocação da festa Yggdra Vamos fazer isso Escolha o herói que você quer Como assim que eu quero? Escolha essa mina tubarão aí mesmo Seu herói Selecionado garantido 3 vezes Eu apertei pra voltar Mas voltou demais aqui o negócio Onde que eu tava, velho? Agora lascou, né Será que era Evocar aqui? Acho que não dá pra escolher outro não Mas não dá sim Deixa eu ver Dá pra retirar ela? Redefinir Tá Tem essa maga aqui Tem essa Tem essa Piratinha Tem a Espadachim Curandeira Acho que eu vou pegar A maga aqui E ver o que que acontece Tá Pelo que eu entendi Vai vir outras dela E deve dar pra fundir Talvez Posso ter entendido errado Não, não veio ela não Veio outro Uma mina com escudo maior que ela Uma maga E outra igual ela Ah, o que eu escolher Vem um garantido dele É isso que eles quiseram dizer Eu acho Nível do jogador Foi pra 9 Agora eu tenho que descobrir Se dá pra fundir ou não Né, a mina Tá legal Mais nível Mais nível Atribuir Atribuir Dá pra aprimorar Boa Ó, nível 2 Ó, nível 2 já na conta Eu queria ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Ó, vamos ver Promover Esse jogo tem bastante load, né Os caras não conseguiram otimizar isso daí Tem que descobrir o que eu faço com o que eu faço com o que eu faço com aquela repetida lá Despertar Despertar É, não sei não, véi Equipamento, árbitro promover mais nível Bom, vamos jogar Bom, vamos jogar depois eu vejo isso aí É complicado Tá legal Tá legal Catalizadora Agora Leramélia Acho que ganha essa herói aí Magão Digimon Espadachim das engrenagem Servo Imperial Servo Imperial Tao Yun É isso Tá Deixa eu jogar uma vez agora, vai Missões principais Vamos fazer as missões principais aí do jogo Vamos dar play Vamos pôr Pera, essa aqui tem que tá Vamos tirar esse cara aqui e pôr Essa daqui, tá Essa é só uma estrela que vai sair, na verdade, entra essa Belezinha Começou Vamos pra próxima área Próxima área Chefe final Tudo bem Ganhamos O time tá forte pra esse começo aqui Bom, então é isso Essa foi a gameplay de hoje Valeu, falou E até mais E aí E aí Obrigado.